Música Os fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que tem uma programação de mais de 45 bilhões de reais, já investiram e já contrataram mais de 30 bilhões. Metade desse valor para seu público-alvo, os pequenos produtores rurais e as empresas de micro, pequeno e médio potes. Esse investimento, esse financiamento diferenciado, com juros mais baixos, aproveitando o recurso que nós temos para fomentar, alavancar, fazer com que gere riqueza, principalmente para os pequenos, aqueles que precisam de apoio para que possam desenvolver seus negócios, trazer emprego, gerar renda nos mais diferentes setores, seja comércio, serviços, turismo, energias renováveis, infraestrutura. É o governo federal utilizando o recurso público para financiar e alavancar o investimento privado, permitindo que a gente possa desenvolver essas atividades, especialmente nas três regiões, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, que são regiões prioritárias para o desenvolvimento regional e que estão na política nacional de desenvolvimento regional. Legenda Adriana Zanotto